Olha a tarde aí, Gê! A tarde é luna e lula é a tarde O Brasil inteiro é 13 A Bahia é 13, Ceará é 13, Pernambuco é 13 Paranhão é 13, Paraíba é 13 O Acre é 13, Alagoa é 13, A Bahia é 13 Amazônia é 13, Lá em Brasília é 13 Boiás é 13, Espírito Santo é 13 O Sato Grosso é 13, Minas Gerais é 13 Paraná é 13, Rio Pará é 13 Piauí é 13, Rio de Janeiro é 13 Grande do Norte é 13, Rio Grande do Sul é 13 Roraima é 13, Santa Catarina é 13 Rodonha é 13, São Paulo é 13 Sérgio Pé 13, Tocantins é 13 No Brasil inteiro o povo todo é 13 E dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe três, dá-lhe três É a tarde que o povo quer, é a tarde que o povo quer, é a tarde que o povo quer É Lula livre, é Lula livre, é Lula livre, é Lula livre, é Lula livre Oh, um segundo batido não quer não, viu? Mas o povo quer É o povo que manda, é o povo que manda, é o povo que manda, é o povo que manda É a vontade do povo, é a vontade do povo, é lula livre, é lula livre É a tarde, é a tarde, é a tarde, é a tarde, vai E vale 13, vale 13, vale 13, vale 13, vale 13, vale 13, vale 13 Quem vota em Bolsonaro, ele não gosta de mulher, de sapatão nem de viado Por isso eu sou mais humilde, eu vou votar em Haddad Haddad, Haddad, eu vou votar em Haddad, Haddad, Haddad O meu voto é de Haddad, 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 Haddad Que foi conversa besteira, que foi falado ziado Aí chegou o negão e pronto, foi uma facada Por isso eu sou mais humilde, eu vou votar em Haddad Haddad, Haddad, eu vou votar em Haddad, Haddad Não tem preso, eu vou votar em Haddad, Haddad, Haddad Eu vou votar em Haddad, 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 eu voto em Fernando Haddad